. . . . . . . . Você desceu, Lombardo? Melhor, hein? Ele ia pegar você Dá um zinho aí, cara Sobe pra fora! Sobe pra fora! Sobe pra fora! Sobe pra fora! Pegou! Esse cara é muito louco Vem pra cá, Winner! Gira ele! Gira ele! Gira! Não aguenta mais nada Esse PDR tá morrendo Você vendeu? Para, caralho! Tô filmando, porra!